Os óleos essenciais são maravilhosos e prometem muito quando se trata de cuidar de seu bem-estar e do bem-estar da sua família. Quer você esteja aplicando os óleos essenciais topicamente, apreciando os benefícios aromáticos via difusão ou saboreando-os, seus efeitos positivos para o bem-estar não conhecem limites. É por isso que você deve ter certeza de que os óleos essenciais que está usando são capazes de fazer aquilo que prometem. Você precisa ter certeza de que está escolhendo os óleos essenciais com base em seu poder de ação e sua pureza. Existe muita coisa envolvida quando se trata de ter certeza de que os óleos essenciais são puros e têm grande poder de ação. O poder de ação tem início na própria planta. A mesma espécie de planta, quando cultivada em diferentes ambientes, varia em sua composição. Quando as plantas são cultivadas sob ótimas condições de solo, temperatura e clima, produzem um óleo essencial de qualidade superior, exatamente como a natureza pretende fazer. Mas isso é apenas uma parte da história. A pureza também exerce um papel muito importante. Muitos óleos essenciais não têm certificação de pureza. Com frequência, eles contêm enchimentos ou outros elementos que diluem e alteram sua pureza. Isso diminui as qualidades do óleo quanto aos benefícios de bem-estar. A Doterra tem o compromisso de proporcionar os óleos essenciais mais puros e de maior poder de ação possíveis. Empregamos uma rede global de agricultores que conhecem profundamente o processo de cultivo das plantas para a produção de óleos essenciais. Eles garantem que a planta tenha os cuidados adequados e seja colhida no momento apropriado. A Doterra também combinou de maneira perfeita os mais modernos avanços e procedimentos de testes para garantir a pureza e a eficácia de cada óleo essencial. Cada óleo essencial Doterra é submetido ao mais alto e rigoroso padrão de testes, os mais abrangentes. Esse protocolo de testes, o CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, estabelece o padrão de qualidade, pureza, eficácia e consistência dos óleos essenciais. Quando o óleo essencial é considerado digno de ser vendido como óleo essencial Doterra, você já sabe que ele tem a mais alta quantidade de componentes benéficos ativos e que está livre de contaminantes e adulterações. Isso porque na Doterra sabemos que os mesmos cuidados e atenção, bem como o mesmo compromisso de proporcionar apenas o melhor, não são apenas nossos. Essas são as mesmas qualidades com que você conta ao cuidar daqueles que você mais ama.